Quantos são gratos por estar aqui essa noite? Você tem noção que você estar aqui essa noite já é um milagre? Você acredita que tem gente agora no hospital querendo estar aqui? Eu não sei se você já agradeceu hoje Eu não sei como foi o seu dia Não sei como tem sido a sua semana até Mas quantos aqui tem motivos para agradecer ao Senhor? Quantos aqui tem motivos para agradecer ao Senhor? Te agradeço Por me libertar Me salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu Te agradeço 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 Ei, a tua família toda aqui adorando junto com você A promessa ainda está de pé Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Vamos ouvir mais uma vez Declare e cante Por tudo o que tens feito Não estou te ouvindo Por tudo Por tuas promessas Ei, Juliana Eu quero te agradecer Quantos tem motivos? Quantos tem motivos? Ei Com todo o meu ser Cante Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por ter morrido em meu lugar Ei Ei Eu te agradeço Pai Pai Eu te agradeço Deus Pelo amor de lá na cruz Eu Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Pai Eu te agradeço Deus Eu te agradeço 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 Às vezes a gente não entende o tempo Isso é natural a gente não entender o tempo É natural a gente não entender o tempo Existe uma promessa Quantos aqui tem promessas? Ela vai se cumprir Mas existe um tempo Fala assim para a pessoa que está ao seu lado Você precisa estar preparado para a promessa Ou melhor, você precisa estar habilitado Porque a promessa já está pronta Quem não está pronto é você Fala para a pessoa que está ao seu lado Diga assim, não temas E nem murmure Pode seguir, pode seguir Olhe para três pessoas e diga Não temas E nem murmure A promessa vai acontecer A tua hora vai chegar Ei A tua hora vai chegar A promessa vai acontecer Não se preocupe O que você faz enquanto aguarda a promessa Pergunta isso para a pessoa que está ao seu lado O que você faz enquanto a promessa não chega Ou melhor O que você está fazendo enquanto a sua promessa não chega Se você estiver murmurando Não vai adiantar a promessa Fala para a pessoa Reclamar não adianta Agora se posicionar pode mudar a tua história Fala para a pessoa se posicionar Pode mudar a tua história